E no vídeo de hoje a gente vai ver aí qual que é a diferença entre o cartão de débito e o cartão de crédito Parece bastante óbvio para quem já utiliza as duas funções Mas acredite, nem todo mundo tem acesso ao cartão de crédito e não sabe muito bem como que funciona E outras pessoas nem sabem como é que funciona o cartão de débito Afinal, acredite se quiser, em pleno este ano que a gente vive, tem gente que ainda não utiliza cartões E o método mais utilizado para pagamento até hoje ainda é o dinheiro em espécie Famoso cash aí né Então, sem mais enrolação, vamos ver a diferença entre cada um destes cartões aí Muito se fala sobre os cartões de crédito e cartões de débito O fato é que essas ferramentas trazem inúmeros benefícios para o consumidor Desde que seja utilizada de uma maneira correta né Vamos ver então a diferença na forma de pagamento É clássico né, quando a gente vai pagar uma compra na loja A pessoa pergunta, é no débito ou no crédito? Basicamente o pagamento feito no débito, ele é descontado da sua conta corrente Ou seja, é um dinheiro que já está lá na sua conta e é descontado de maneira automática Como se você estivesse pegando realmente o dinheiro ali né, o papel Passando a sua conta para a conta do vendedor Já quando você utiliza o cartão de crédito, aí é um pouco diferente Você não tem o dinheiro na sua conta É como se você estivesse pegando emprestado do seu banco ou da sua operadora de cartão E aí com esse empréstimo você vai pagar a outra pessoa Na verdade você só vai pagar quando vier a fatura Ou seja, é uma compra a prazo Você não paga na hora, você vai pagar só lá na frente Muitas vezes você pode pagar com parcelas a perder de vista E no estilo Casas Bahia Vai lá longe O que gera bastante confusão nas pessoas É que muitas vezes o cartão físico né, aquele que você pega Ele tem as duas funções Então a pessoa acha que é tudo a mesma coisa Mas não é Um exemplo clássico é o cartão Nubank Você pode pagar com o dinheiro que está na sua conta Seria a função débito né, já vai descontar diretamente do seu dinheiro Ou você pode passar na função crédito e pagar a fatura somente em 30 dias Ou seja, o cartão físico né, é o mesmo Mas a forma de pagamento são duas E você vai escolher na hora de passar na maquininha Vamos aproveitar este vídeo e dar algumas curiosidades Alguns fatos aí sobre o cartão de débito Um cartão de débito está diretamente vinculado a sua conta corrente Geralmente você usará a sua senha para concluir as transações E pode ser usado nos mesmos lugares onde o cartão de crédito é aceito Mas o contrário nem sempre Vamos ver agora alguns fatos sobre o cartão de crédito Um cartão de crédito, como eu já disse neste vídeo É uma linha de crédito que você pode usar para fazer compras e pagar depois Geralmente você deve usar a sua senha para usar o cartão de crédito Assim como acontece no débito né E você pagará juros sobre as compras feitas Caso não pague a fatura até a data de vencimento Então tem essa questão também dos juros né Como você está pegando o dinheiro emprestado da sua operadora Se você não pagar a fatura lá na frente Aí começa a vir juros, a compra vai ficar bem mais cara Já no débito não tem juros Por causa que o dinheiro é descontado direto da sua conta O que pode acontecer é o seguinte Vamos supor que você faça uma compra de 100 reais Aí você só tem 50 reais na sua conta Daí daria saldo insuficiente né Mas não tem como você pagar juros uma vez que nem passaria a compra Já no cartão de crédito Às vezes passa Porque você tem um limite de empréstimo ali né Só que aí se você não conseguir pagar essa quantia Os juros vêm e a conta vai ficar mais cara no final Ah não, sério? Então é isso pessoal As duas maneiras são bastante interessantes Mas tem que tomar cuidado bastante com o cartão de crédito Uma vez que o dinheiro não é seu exatamente Você está pegando emprestado a instituição financeira E você se estourar isso aí vai pagar juros muito alto Já no débito no caso não vai acontecer nada Por causa que você só vai ficar limitado ao dinheiro que você realmente Em resumo eu dou uma dica pra você assim ó Se você tiver problemas com gastos Eu recomendo você utilizar a função débito Agora se você tiver um controle maneiro, bacana Você pode usar o crédito porque facilita bastante aí Então é isso pessoal Essa é a diferença entre cada um deles Se ainda assim ficou alguma dúvida Por favor deixa aqui nos comentários Que eu vou ter o maior prazer em responder Inscreva-se aqui neste canal Para mais vídeos como este aqui E até o próximo vídeo Rapaz, eu tinha medo de pegar cartão de crédito Eu via tanta reportagem na televisão Mas tanta reportagem Falava que as pessoas estão endividadas Por causa do uso de cartão de crédito Eu ficava com medo de morar debaixo da ponte, véi Pensei assim Nossa, se eu pegar esse cartão de crédito E morar debaixo da ponte Porque eu vou ficar devendo pra todo mundo Mas não é bem assim na verdade, né Na verdade não é bem assim Sabendo utilizar Sabendo usar com inteligência financeira O cartão de crédito é uma ferramenta bastante interessante E ajuda bastante a gente Bom, essa é a minha opinião Tchau 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 Tchau